Saudades do meu carinho, lembranças eu tenho de lá Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Saudades daquela floresta bonita que eu tinha pras bandas lindar Essa terra que me apaixonará ComoAT que vem da gente Essa terra que me apaixonará Serra, serra branca, serra branca do mar do mar Serra, serra branca, serra branca do meu povo Serra, serra branca, serra branca do mar do mar Será que será na casa? Vai, vamos! Serra, Serra Branca Serra Branca Dular do Nocidá Serra, Serra Mança Serra Branca Dular do Nocidá Serra Branca Dular do Nocidá Amém.